E aí Falta a Vitória ali ainda Falta seu boneco Escutou Eu tô por aí Ô bota essa âncora pra cima enquanto vinha a âncora Tá Meu primo Cai meu primo Eu também Eu virei um ali Aí eu trouxe o senhor, vou dar um golo e você retina o resto Aí Bota sua salva Passa aí pato pra ele Vire ela, vire ela Vai tirar o sono Vai tirar o sono Salivou não foi pato Salivou não foi pato Falou tá falado Aí É É É É É É É É Deu tudo certo É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.